Oi gente, hoje estamos aqui para gravar o vídeo, como vocês pediram, mentira, como nós prometemos, quando chegasse um mil likes no nosso vídeo antigo do... Dente não do céu. Fica as minhas minhas falam em cima do outro. Deixa eu falar então, Oxê. Fala logo então. Não fala, Oxê. Não, eu vou lá por você. Ah, tu tira a cabeça. Ai meu Deus. Oi gente. Hoje nós estamos aqui para gravar um vídeo. Dente não cantar nem dançar. E daí? Parte 2. Porque a gente gravou já o parte 1 o ano passado. E a gente falou assim, gente, se tiver que chegar em mil likes, a gente grava a parte 2. E vocês conseguiram bater essa meta. Então a gente vai fazer o vídeo agora. Vamos começar a nossa segunda parte, tá vendo? Então tá. Oi gente, então vamos começar com a primeira música que eu vou começar aqui, tá bom? Meu Deus. Eu perdi o ponto, então eu vou pôr por causa dele. Valeu. Vai, eu vou tocar a próxima música. Opa, opa, opa. Oi gente, agora vai passar o meu pé, vai passar o meu pé. A segunda música que eu vou botar. É a música que eu vou botar. Olá. Eu perdi, calma. Ela faz me nas músicas dele já com 2 músicas. Ela ganhou. Muita graça do meu pé. Agora vai ser. Você ganhou. Vai, agora vai ser. porque você não dançaram o rio a taxa da cruz é né que não dá se ganha para agora a por a música da com dois que aquela dois pontos Pô, mulher! Tá. Onde é o botão? Ele não vai dançar. Eu já falei, vou falar mais uma vez! Aí, o tipo a chamar um probleminha, pode... Ele pode, Rafael! Hum, que dinheiro! Ponto de todo mundo, gente! Agora, a aposição! Isso é mesmo! Não vai nem cantar! Então, foi o ponto de todo mundo agora! Vamos parar pra passar a música da F! É, minha! Agora que eu fiz isso! Ah! Ah, esquece! Então, tá bom, eu já acordei! Então, eu queria o ponto de vocês! Não! Agora, eu preciso de mostrar vocês perto! Eu vou ficar tentando vocês! Ele está pronto, tá? Quase que eu cron... Acabou, já acabou! Pariu! Agora, o Boninho vai colocar as duas músicas dele! Ai, meu Deus! Não pode ser! Essa já voltou! Nossa! Nossa, que bom! Essa música adora! Ah, não sei como que elas estão buscando! Essa é a minha música! Ai! Eu faço, não sei como que elas estão cantando! Ai... É o que, você... Não sei! Eu acho que eles cantaram o dia inteiro essa música. Gente, eles vão dançar, eles vão dançar. Mas agora já acabou o tempo, então agora a última música é do Bruno. Oh my god, I cannot. É agora a segunda música do Bruninho. Você tá dançando alguma grana? Pode subir, né? Não. É da música. Não esquece. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Não. Gente, nós estamos aqui gravando um vídeo. E a Mari está criando o nosso lado. A Mari está criando o nosso lado. Por favor. 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 e agora eu vim vai escolher uma mão e o rafa desse lico não causar nenhuma água Então esse foi o vídeo de hoje gente, se você gostou, clique aqui e compartilhe no Facebook e se inscreve no nosso canal, beijo tchau! E deixa dois mil likes nesse vídeo também E daí a gente grava parte 3 Ou talvez a gente escolhe outro vídeo que vocês quiserem Comenta aqui embaixo o WhatsApp que vocês querem Se tiver dois mil likes nós fazemos outro Não pode se inscrever, pode se inscrever Tchau, beijo!